Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, um videozinho especial, cheguei a 300 platinas Chegando a esse número, na minha opinião é um número expressivo, é um número grande de platinas Tem platinas ali, garapinhas, como vocês costumam dizer E algumas muito difíceis, algumas bem demoradas Enfim, tem todo tipo de platina que você possa imaginar E eu quero falar pra vocês, quais foram as minhas últimas platinas E é claro, dar aquela zoada nos nubes Aquela pessoa que tem alergia ali, né? Se jogar videogame deixa a pessoa alérgica São as pessoas que não gostam muito de jogar Tem um pessoal que acusa muito os outros daquilo que é de mesmo fase, né? Porque eles usam trapaça e acham que todo mundo tem que usar trapaça Ah, beleza, né? Eu não sei se isso é inveja, se é incapacidade, enfim Enfim, enfim Vamos dar uma olhada aqui nas minhas últimas platinas Eu já vou falar o que eu pretendo jogar No momento, eu tô jogando aqui o jogo de tênis Joguinho legal, bacana A minha platina de 300 seria do Top Gear Eu ia me programar, eu ia jogar os jogos Mas eu não ia fazer a platina, deixar faltando um troféuzinho apenas Até chegar o do Top Gear Eu ia fazer a platina daquele que ele ia lançar agora dia 11 Ele seria minha platina 300 Porque é um jogo muito especial pra mim Porém, a empresa fez aquele favor De adiar com a desculpa de que está polindo o jogo Um remaster de um jogo de 16 bits Pelo amor de Deus É sinistro, bizarro Tudo que vocês possam imaginar de ruim Sei lá, cara Enfim, deixa pra lá Já passou, os caras já adiaram a porra do jogo Tem aquele preço bizarro de 79 reais no Playstation e nas outras 49 Mas enfim No momento, eu tô jogando esse aqui O Mortal Kombat eu já joguei e deixei instalado ainda Porque Caso a Sussu precise de ajuda em algum troféu online Caso ela não ache ninguém em partidas e tal online Eu ajudaria ela No momento, até agora, ela não precisou Esse aqui não é uma platina Mas eu quis fazer os 100% No Sunset Riders Que é um jogo aí que eu joguei muito em fliperama Principalmente no Megão Joguei um pouquinho só no Super Nintendo Mas eu joguei mais a versão do Mega Drive É um jogo bem difícil Bem difícil Eu não lembrava que ele era tão difícil assim Com aquele chefe do índio É tão chato Cara, meu Deus do céu Vou jogar o MotoGP 23 Esse aqui são alguns que eu vou jogar Shimui o 3 Final Fantasy 7 O 10 Justice, cara Eu não sei se Eu tenho que estar num mês Num momento Muito Buda Muito Zen Com paciência Lá para o infinito Para tentar essa platina aqui O Valkyrie eu já platinei Deixei instalado Para, sei lá Minha saudade de jogar Eu jogo O Revelation Que eu estou esperando Algum corajoso aparecer Para me ajudar nos troféus online Que é bem chato E mais alguns aqui A platina de 300 A platina de 300 A coletânea A coleção dos ladrões Que na verdade Você tem que fazer Dois em um Eles pegaram um chato Eles pegaram um chato de The Lost Legacy Tiraram a platina Do The Lost Legacy E transformou Numa DLC Obrigatória Por que eu digo Obrigatória Porque tem um troféu aqui Não aqui Mas lá Numa chata de 4 Já vou mostrar aqui Chata de 4 Eles tiraram os online E botaram esse troféu aqui Não estrague o momento Collecte todos os troféus Do chato de The Lost Legacy Se você platinar Uma chata de aqui Você tem que fazer Todos os troféus Do The Lost Legacy E esse Autopop aqui Pelo menos pra mim Cara Eu sempre tenho azar Nesses Autopop Que não é 100% É tipo assim Resident 2 Não caiu todos os troféus Pra alguns amigos meus Eu caio todos Eu caio quase tudo Pra mim Faltou muita coisa Aqui a mesma coisa Teve vários troféus aqui De tipo Derrote Tantos inimigos Em sequência Esses bagulhinhos aqui Não caiu Tive que fazer depois Alguns caiu Como os de dificuldade Aqui caiu De boa Ó Tá tudo no mesmo minuto Porque caiu Demolidor Speedrun Tudo caiu Já o Uncharted The Lost Legacy Eu tinha feito Demolidor Né Engraçado que eu fiz Meu save tá lá Que eu terminei o jogo No Demolidor E não foi pra seleção De capítulo não Foi do começo ao fim E não caiu o troféu Eu tive que jogar De novo o Demolidor aqui Né Até pelo menos O dele é mais curto Né Se fosse o 4 Que é 20 capítulos Aqui é só 9 Então é mais tranquilo Né É aqui também Teve algum troféu Outro bobo Que nunca eu fiz Ou seja É um autopop Que Funciona Enfim Né Entre algumas aspas Essa foi a platina de 300 Minhas platinas do ano São até o momento Uncharted A Plague Tale Requiem Jogão Mas ainda assim Eu acho o primeiro superior E o Mortal Kombat Que eu comecei dia 29 Mas eu quase não peguei Troféu nenhum Eu fiquei só jogando Os online Que era bem demorado Jogar 50 lutas E deixei quase todos Os troféus Pra fazer Em 2024 Então Boa parte dele Eu fiz em 2024 Então eu considero Que a platina dele É desse ano Porque mais da metade Eu fiz Jogando em 2024 Ele não tem autopop Mas Tipo assim Troféu do Do tutorial Né Que é o troféu Mais chato do jogo Por que me pareça Se você tiver feito A platina da versão Do PS4 Basta você fazer Um exercício lá Um tutorial Qualquer básico lá E já cai todos os troféus Do tutorial Vencer 250 torres Basta vencer uma E já cai o troféu Os troféu lá Da torre Então tipo assim Nem pra tudo funciona Mas pra algumas coisas Funciona Não tem autopop Mas basta você fazer Uma ação E já cai Entendeu Aqui são minhas últimas Platinas De 2023 Todos os Final Fantasy O God of War Tá aqui pra cima Mas é por causa da DLC Que eu zerei o jogo Então ele subiu Ficou aqui pra cima Fiz os Final Fantasy Do 1 ao 6 Fiz aqui o Turok 2 Aí tem essas Garapinhas aqui O Valkyrie Profare Que eu já tinha mostrado Enfim Essas são minhas últimas Platinas E a minha próxima Aqui 301 Vai ser esse jogo De tênis aqui Que ele tem uma dificuldade Que eu considero Assim Sei lá cara É Ok Tipo Sei lá Um 6 5 de 10 6 de 10 Pra muitas pessoas Pode ser difícil Se você não tá familiarizado Com jogo de tênis Tem dois tipos De jogo de tênis Assim como a maioria Dos jogos de esporte Tem um que é mais voltado Pra ser arcade Mais simples E tem um que é mais voltado Pra ser simulador Esse caso aqui Ele é mais arcade Eu gosto de jogo de tênis Mais arcade Sabe O A.O.Tênis Acho que é assim O nome E o dois Que tem até o Federer Na capa Ele Ele é mais simulador Então eu já acho Mais chato É muita firulinha Pra dar uma raquetada Você erra facilmente Aqui não Aqui é mais arcade É mais de boa É pra você Aprender a jogar E fazer essa platina aqui Então ela vai ser Minha próxima Platina Aí De 301 E é óbvio Que quando Os nubes Pessoal que Mal zera jogo Na vida Quem dirá Platinar o jogo Viver Isso aqui Fica desespero Aí sabe o que Os caras fazem Aí os caras Pegam assim Tipo Eles pulam aqui Tipo Orde o Azir Residente Que nem é tão difícil Mas dá trabalho Eles pulam As platinas Que são difíceis As que dão mais trabalho Aí vai lá Na minha platina Do Ana montando Ah pô O cara jogando Isso aqui é fácil Sim pô Platina aí Elder Ring Code Verônica Residente 7 Faz as platinas difíceis Tipo Demon's Souls Entendeu Tony Hawk Faz Tony Hawk Duvido Duvido muito As pessoas Todas elas Que misou Aí Dos invejosos Faz Tony Hawk Faz aí algum Gran Turismo Do esporte Não dá mais Aliás Dá ainda Mas Não acredito Que algum Desses idiotas Que mal consegue Chegar Num quinto lugar Eu já caí No online Com algum Desses criadores De conteúdo Aí O cara lá Disputando Sétimo Oitavo Désima posição Disputando Primeiro lugar Lá E o cara lá Suando Pra ficar A frente Do décimo lugar Esse é o cara Que quer me zoar Esses cara Que quer me zoar Corrando a montanha É foda É foda Aí vai ter que jogar O Gran Turismo Muitos aí Ah porra Tá reclamando Que o Gran Turismo Derfou os pontinhos Transformou o jogo Faça Aí você vai olhar A ideia das pessoas O bicho Não tem nem Trinta por cento Feito Não jogou nada Do Gran Turismo E quer me zoar Quer me zoar E faz Nioh 2 Não é Vocês não são Super fã Dos exclusivos Dos Playstation Vocês não são aí Faz aí o Nioh Pô Né Faz aí o Nioh Faz os jogos aí Pelo menos os jogos exclusivos Da Sony A maioria são fáceis Isso aqui é difícil O Predador Dá trabalho pra cacete Faz o Predador também Pô É Zoar as platinas Que são fáceis É mole Eu quero ver zoar As que dão trabalho Que são difíceis Aí os caras não conseguem Eles passam até rápido Pô Aí eles já vão correndo assim Você não consegue ver nada Né Aí passa por todas as platinas difíceis O Project K Né É O The Witcher Que dá trabalho Né E todas que são Que dão trabalho Ou que são bem difíceis Eles pulam Né Que o Sony Que não dá mais pra platinar Eu garanti a minha Ele era 0.2 Agora tá 0.1 Porque as pessoas vão jogando E vai ficar esse limite De 0.1% A platina dele Era 0.2 Antes de fechar o servidor Ou seja Bem difícil The Last of Us Também é difícil Então tá aí pessoal Minhas 300 platinas aqui Né Passando assim Só pra vocês Aqui ó Aqui quando chegar aqui É a festa da galera Que quer me zoar É as garapas Caraca lá Aí é fácil ter 300 platinas Cara Eu jogo esses joguinhos assim Geralmente pra dar relaxada Mano É só jogar jogo Que demora Que é difícil Que dá trabalho É chato De vez em quando Tem que jogar algo Facinho Pra dar uma Uma relaxada Isso aqui é uma pena Que eu não tenho platina Esse Mortal Kombat Aqui collect Eles podiam relançar Uma coletânea Inclusive uma coletânea Com Mortal Kombat Um do Arcade Do Mega Do Super Mortal Kombat 2 Do Arcade Do Mega E do Super Principalmente Que é muito bom Um dos melhores portes Que eu já vi Do Flipper Pros consoles Né Que eu já vi Na minha vida Assim Mortal Kombat 2 Do Super Nintendo É sensacional Cara Eu ainda prefiro jogar ele Do que o do Flipperama Aquele vídeo se quiser Só a jogabilidade Que é horrível Mas o resto dele É sensacional E do 3 Do Ultimate Enfim Até o Ultimate Até o Trilogy Podia fazer até o Trilogy Que tem versão lá Do Nintendo 64 E do Playstation Aqui ó Tem várias garapinhas Aqui a Rana Mantona Que o pessoal gosta de zoar Eu tenho tanta vergonha Que tá aqui até hoje Eu nunca privei Ele Várias Várias platinas fáceis Difíceis Aí chega no Gran Turismo Esporte Cara Passa assim rapidão Passa o Gran Turismo Os Fórmula 1 Principalmente Os caras pulam Inclusive fiquei puto Cara Fórmula 1 2023 Tá todo bugado Os troféus Deixei de lado Depois eu Esperar os caras Consciais Que a EA Foi só a EA Comprar a empresa E já começou A fazer cagada Uma merda O 2022 Também parece Que tá implatinado Tem troféu lá Que não tem como Você conseguir mais Porque tá bugado Só faz merda Aí esse Tony Hawk Aqui também É chatinho de fazer É isso O que eu tenho pra dizer É o seguinte Pra dar Aquela Como é que se fala Pra deixar esse pessoal Mais noob e feliz E eu sempre falo isso Não é só por eles não Falo aqui na moral Pra todo mundo Cara o importante É tu jogar E se divertir Se você vai platinar Ou não Isso não faz de você Melhor ou pior do que ninguém Tá jogando online Tá jogando só FIFA Tá jogando só PES Tá jogando só Battlefield COD Ou tá jogando múltiplos jogos O importante É você se divertir Agora Você não pode Simplesmente pegar A pessoa que gosta De platinar A não ser que a pessoa Seja uma pessoa otária Né E que gosta de platinar E fique desmerecendo a pessoa Porque aí você Você vai estar sendo Um lixo de pessoa Fazendo isso aí Você só vai estar Sendo um invejoso Um Qualquer coisa de ruim aí Que parece que não tem Capacidade de fazer E tenta diminuir O feito dos outros Né É isso aí Pelas minhas Platinas Alguns jogos aqui Eu vou Vou ver se eu faço Esse Borderlands Aqui algum dia Esse Diswar Off Mine Aqui também Inclusive depois Vou ver se eu jogo Dois também Depois que eu fizer ele Né Alguns jogos aqui O Final Fantasy Que tá lá instalado Né Eu lembro que Quando comecei a jogar ele Eu joguei lá Pra 2016 Né Mas acabei não indo pra frente Não Dropei Fui jogar outra coisa Que eu não lembro O que que é não Deve ter sido Dark Souls Provavelmente tá aqui Em sequência Deve ser o Dark Souls Dark Souls 2 Antes de dar Aí quando tem Quando passa Essas platinas aqui Enfim pessoal Queria gravar esse videozinho Pra vocês aí Diferenciado Né E quando chegar a 400 Ou sei lá 350 Talvez Sempre assim De 50 a 50 Eu faço um novo vídeo Mostrando Sempre que eu cheguei Em tal número Assim específico Beleza Quem sabe esse ano Eu consiga chegar As 350 Ano passado Eu fiz 40 e poucos E olha que eu joguei Relativamente de boa Não joguei absurdamente muito Muitos viram aí 1200 horas Muita gente aí Com muito mais horas Do que eu Pelo que eu vi compartilhando Então isso não é nenhum absurdo Eu acho que esse ano Eu posso chegar aí As 350 Quem sabe né Enfim Comenta aí embaixo No vídeo aí Quantas platinas você tem E qual o número Que você pretende chegar O número que você quer Quero chegar a 500 e parar Quero chegar a 1000 e parar Não vou parar nunca Eu não ligo pra platina E é isso aí Todo mundo tem o direito De comentar aí Beleza Deixa o like Compartilha E se puder Não seja um pão duro Vire membro do canal Pra estar dando aquela força extra aí Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus